A CIDADE NO BRASIL Somos nós, lá do Brejo, bisneto de Mãe Antônia Olha aí como é primo da renda, eu conheci Minha bisavó era afro-brasileira Como é aqui? Quer dizer que aqui é Feminha 112, né? Sim Aqui é para o pessoal não estar no restauro Hoje pertence à Igreja de Cristo aqui Vamos entrar aqui, casarão Primeiro as casas aqui, aqui chamaram-se a Fazenda Santana Vamos observar aí a antiguidade Ali abre ali? Não Realmente no lugar dos governos fazerem casa de cultura Era para restaurar as casas de cultura mesmo Que são essas aqui, viu? Meu amigo, salve a barriga de Deus o que passou aqui na história, hein? Movimento Onde é que abre? Aqui abre? Vamos atacar já é o final, sabe? É o final já, né? É A frente dela é essa daí mesmo, não é aquela? É, a frente desse lado Pronto Aí Lampião pegou quem, você disse? O rei mandou o Valentim, o dono da fazenda O rei mandou o Valentim? Hum Aí pegou ele e deu uma rapada nele aqui, não? Deu, deu nele Quer dizer Em 1900 e quanto, mais ou menos? No dia 12 de junho de 1927 Lampião passou por aqui Pronto, as imagens são essas aí, você viu aqui O casarão aqui na comunidade de Santana Que era a Fazenda Santana, antigamente Construído em 1912 e está completamente abandonado Realmente os governos deveriam investir aqui Que isso é realmente as casas de cultura E não fazer novas estruturas como casas de cultura Inclusive como o rapaz me falou aí Lampião passou por aqui em 1927 Mas é isso aí O vídeo é esse Wilson Oliveira, diretamente aqui do casarão de Santana Em Felipe Guerra Na comunidade de Santana em Felipe Guerra Com a força da Hipernet para a TV Oeste